Ainda na região, com a operação Férias Escolares, duas importantes rodovias do Vale do Aço passam por uma espécie de pente fino da Polícia Militar Rodoviária. Os motoristas foram abordados em pontos estratégicos das rodovias federais e estaduais que passam por Ipatinga. Com as estradas mais movimentadas nesta época do ano por causa das férias escolares, a atenção deve ser redobrada. A fiscalização é realizada em trechos urbanos da BR-381 e 458 que cortam o Vale do Aço. O objetivo da ação é intensificar a segurança para aqueles que vão pegar a estrada neste período de férias escolares. Esse movimento de férias aumenta o movimento na rodovia e, consequentemente, dá alguns acidentes. O excesso de velocidade e o uso do celular ao volante ainda continuam sendo uma das principais causas de acidentes nas estradas do Vale do Aço. E raramente tem a questão do defeito mecânico, né? Quem também tem um defeito, em alguma situação, um defeito do veículo. Para pegar a estrada com segurança neste período de férias, a Polícia Militar Rodoviária dá algumas dicas. O principal que a gente fala, se você vai pegar a estrada, a primeira coisa é você estar bem, seu veículo tem que estar em condição de rodar, né? Fazer uma manutenção no primeiro escalão, dar uma conferida nos pneus, alinhamento, balanceamento e sair tranquilo, sem abafar, né? Para ir e voltar tranquilo para casa. O Fernando, por exemplo, costuma verificar a documentação antes de pegar a estrada. No período de férias, tanto agora em julho quanto no início do ano, você procura manter a documentação em dia para pegar a estrada? Documentação em dia, tudo certinho, tudo paguinho, não tem problema.